Começou de novo, todo mundo com máscara. Alienígena. Olha, aquele bicho ali é um extraterrestre. Esse filme não acaba. Estou uma hora aqui assistindo ele. Acho que ele não acabou, mas ainda não é possível. Olha que bonito aqui esse favo. Esse favo é bonito, hein? Olha aqui. Esse aqui já é a transmissão. Mostrando os indígenas também. Uma cobra. Tudo de primeira. Uma calcuba. Significa caminho das pedras. Esse caminha com o público. Olha. Mapichana. Deve ser alguma tribo indígena. Aqui as pedras. Olha que bonitinho. O museu nacional. Olha o museu nacional pegando fogo. O museu nacional pegando fogo. O museu nacional é o que se aumenta. Olha o museu nacional. Muito bom. Articular jogou inclinado. Obrigado.